O que impacta mais na figura do juízo é a coragem, é o tanto de treinamento para lutar contra a rede, para defender os pobres ou a iniciar criminalização do poder, para defender os negros, as oprimistas, as mulheres, as vítimas do sistema, os direitos públicos que têm essa força da indignação, essa força da revolta, para lutar contra o sistema indivíduo, para desmascarar esse circo eleitoral, onde não aparece quase nada de sério, O Giga é meu candidato a vereador, 5-0-0-6-6-6, alternativa para fazer de fato que o mandato seja algo de transformador.